E agora nós vamos com o Minuto Segurança, uma iniciativa do SBT e da Polícia Militar. Olá, sou a Cabo Rebeca, da Polícia Militar. E hoje trarei algumas dicas de segurança para você quando for ao banco. Evite ir sozinho ao banco. Tenha atenção à presença de pessoas em atitudes suspeitas na entrada e saída do local. Observe se as pessoas que estão próximas a você respeitam os limites das faixas que garantem a privacidade no uso dos caixas eletrônicos. Não aceite ajuda de estranhos. Evite sacar grandes quantias em dinheiro. E não faça o manuseio dele em público. Lembre-se, a segurança é responsabilidade de todos nós. Polícia Militar, rumo aos 200 anos. Vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Polícia Militar, rumo aos 200 anos. Polícia Militar, rumo aos 200 anos.